Tupi FM Tupi FM Tupi FM Você em primeiro lugar Lincoln e Luan, primeiro de mais São Bernardo de Campo, tudo bem? Tudo bom, beleza, ótimo, melhor agora Pegou de surpresa sim, Fernanda? É, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, beleza É a saudade imensa que eu tava de vocês Poxa, a gente também, né? E direto eu vendo o senhor assistindo o seu programa E tô esperando o convite pra ir pra lá, viu, Fernanda? Cuidado Vocês tem carteira assinada? Tem, claro, claro que tem Tem? Ele tem carteira? Tem, eu não sei Não, não assinamos a carteira ainda não O Anísio tem que pedir pro meu empresário, tem que assinar a minha carteira, hein? Você acha legal começar a trabalhar bem cedo naquilo que quer Ou você acha que tem que esperar um pouco? Bom, eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar nos 14 anos, né? Como todos os mundos já diziam, né? Quem não trabalha... Quem não... Qual que é? A formiga só trabalha porque não sabe cantar Então, eu aprendi a cantar desde novinho, né? Não, é uma cigarra Não, verdade Desde os 14 anos, a única coisa que eu sei fazer na vida é cantar Cantar, é Isso é bom, né? Você acha que a tecnologia ajuda o nosso trabalho? Com certeza Eu acho que hoje, sem a tecnologia... Eu sou complicado de falar isso, hein? Tecnologia Que será de nós, né? Porque o mundo hoje é feito disso Então, a gente precisa muito E temos que apoiar cada vez mais essa tecnologia Esse trabalho maravilhoso que é feito O que faz uma pessoa ser um bom profissional? Eu acho que a pessoa se dedicar àquilo, à atividade que ela faz Eu acho que isso leva a pessoa a ser um bom profissional Muito bom E o que a pessoa não deve fazer quando está trabalhando? Não deve matar tempo Ele tem que trabalhar sério Porque eu sempre trabalhei correto E no nosso caso, não beber no trabalho, né? Não, nunca, nunca, nunca Se você não fosse cantor, seria o quê? Eu? Se eu não fosse cantor, o que eu seria? É uma boa pergunta Eu acho que eu seria mecânico Que a única atividade que eu trabalhei na realidade é mecânico, né? Minha família já vem da mecânica Meus pais, meus tios Toda a família é parte de pai Eu cresci, então, no meio de carro No meio de graxa Acho que eu seria mecânico Porque estudar eu não gostou, não É, não está vendo? Você seria o quê? Eu, na verdade, eu também sou um cara trabalhador Sempre trabalhei pesado, inchada Inchada, foice, tudo, serrote Deixa eu ver o moque Ah, não, isso aqui é de carregar lenha, viu? Carregar lenha Está bem pesado, mas, infelizmente, todo o trabalho é trabalhoso, é dificultoso Então a gente só tem que parabenizar esse dia especial de todas as pessoas do Brasil inteiro, viu? Tupi FM Você em primeiro lugar